A gente da Polícia Federal estiveram nas ruas do Rio e também de Niterói. Foi hoje de manhã em duas operações para combater abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vou chamar o Guilherme Peixoto, ele acompanhou e traz as informações. Guilherme, boa tarde para você. E dois homens foram presos em flagrante. Mariana, boa tarde para você e para os amigos que estão ao vivo com a gente aqui no RJ1 nessa quinta-feira. A primeira operação partiu daqui, da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, para uma casa no bairro de Marechal Hermes, na zona norte da cidade. Essa investigação começou pela internet e descobriu que um homem que não teve o nome divulgado, de 46 anos, armazenava e compartilhava fotos e vídeos pornográficos com crianças e adolescentes. Os agentes foram até essa casa hoje, cumpriram um mandado de busca e apreensão, vasculharam os computadores e encontraram muitas dessas imagens. Por isso, o homem foi preso em flagrante. Trazido aqui para a sede da Superintendência da PF, na zona portuária, onde prestou depoimento e deve ser transferido ainda hoje para um presídio. A outra operação muito parecida foi em Niterói. Os agentes da Polícia Federal foram até uma casa no bairro Santa Rosa e pelas imagens dá para ver que também vasculharam os computadores, onde a cena se repetiu. Policiais federais encontraram muitas imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. E o morador, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Levado para a Superintendência, na região metropolitana, e deve ser levado ainda hoje para um presídio. Nesse caso, em Niterói, a Polícia Federal disse que ele pode pegar até 18 anos de prisão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento na internet de fotos pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Portanto, duas operações muito parecidas, uma no Rio de Janeiro e outra em Niterói, com duas prisões em flagrante. Mariana. Obrigada, Guilherme. Fica de olho aí. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui. Obrigada, Guilherme.